Música Aqui está aqui Mourinho Tome, Tome Tome, Tome Tome, Tome 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 Eu vou chamar Mourinho Ele está em cima Toca, toca Eu vou chamar uma toca Eu não vou chamar Mourinho Ivo, Mourinho Achá a choca Achá a choca Mourinho Ivo Eu vou chamar Achá a choca Ah, é a cana É Ivo, achá a choca É a choc Mourinho, mando Ivo, pera Abomorinho!